Amor é o único caminho. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. A sua graça me basta. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu ouvi ser espancado, eu ouvi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Dias miseráveis ao seu lado. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenês nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Eu sei em quem tenho credo. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. É o que acontece ao se confiar em Deus. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz, eu fiz por Cristo. Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Seja qual for a doença dela. Nunca vi nada parecido na vida. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Não posso fazer mais nada. Como é possível? Eu falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. O grego Lucas. Ele é um grande médico. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua vaca, por favor. Obrigado. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Minha filha está morrendo. Ele sabia que eu poderia delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Homens não morrem por algo de que duvidam. Não é preciso um homem inteligente para olhar ao redor e saber que no mundo falta alguma coisa. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Eu vou orar para que esse momento chegue a você. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo para o qual eu vivo é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Eu já não sei mais o que dizer das minhas orações espero algo acontecer minhas lágrimas derramadas só pra poder te ver então hoje estou entregando a minha vida pra você. Ajude-nos a completar a carreira. Pode até tirar lá de mim porque se for uma vida sem você eu prefiro fim. Por favor, meu senhor, não me deixe mais errar porque isso vai me afastar e eu não quero viver assim às vezes eu choro e peço perdão eu fico me perguntando será que é de coração? Eu sei que às vezes parece que é emoção mas eu sei que você morrer vai fazer é lucro. Por favor, senhor, muda minha identidade faz eu me transformar em quem eu sou de verdade porque eu sei que em ti eu posso encontrar a liberdade eu sei que pra viver seus planos ainda não tá tarde eu quero de novo te sentir pra essa presença eu dar importância me ensina como agir pra eu ter a pureza de uma criança pra eu ficar mais perto de ti finalmente acabar com toda essa distância eu quero persistir então por favor me livra da inconstância me perdoa, senhor por pedir que você ficasse mais presente quando você já estava ali mas eu que me fazia ausente mas só você sabe quantas vezes eu clamei agora pelo seu amor eu sei que eu me transformei agora pelo seu amor eu tenho certeza de xu uma coisa que eu me transformei